Cadê minha comida? Mandaram eu não trazer o seu prato, Dona Mar? Mandaram? Quem mandaram? Hein? Coisinha desprezível? Cérebrozinho de ameba? Quem manda nesta casa? Quem é a dona desta casa? Eu! Eu! Eu, eu, eu e só eu! Não aquele fedelho insuportável cheio de espinhas? Nem o traste do pai dele? Eu, eu, eu sou a senhora do castelo! E tu vais interner isso de uma vez por todas! Nem que eu tenha que te amarrar sem roupa Sob o sol do meio-dia Para que Torres feita uma fatia de bacon! Que que é, Dona? Que que é? Tá até encasgada, criatura! Madame, me leite! Me leite, ameba! Que que é? Que que é? Você tá querendo brincar agora de mímica? Para com isso! Vai agora pra cozinha trazer meu prato! Prefiro comer aqui! Não tem que ver a cara daquele morceguinho masqueroso! Meu estômago é delicado demais pra isso! Ah! Família por Drácula! Ah! Pelo menos aquele pai sumiu! Aquele vampiro ridículo! Cheio de pose, cheio de si! Ai, ai! Você sabe o que eu acho? Eu vou te contar uma coisa Que cá entre nós Aquela fama toda dele De grande amante das trevas É tudo um pouco de exagero Marketing puro! Que só era uma dor de cabeça! 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 Meu... Amor! Tu voltaste Eu já não sabia mais o que fazer na minha morte sem ti Que saudades Não tem mais jeito, Zo Nem fala comigo, ela quer Eu perdi a Lívia pra sempre dessa vez Mas é claro que tem, Rodrigo Tudo na vida tem jeito É só a gente querer Dá um tempo pra Lívia, meu filho Fica com calma, paciência Olha, já foi uma grande coisa você ter voltado E ter encarado a situação A Lívia vai considerar isso A minha filha é uma pessoa muito justa Ela acha... Mamãe Você pode deixar a gente sozinha um instante, por favor? Eu tenho uma série de coisas pra combinar com você A primeira é que você pode até voltar aqui pra pensão Mas morando em outro quarto Não dá, Bia Se fosse só por você, eu voltava Mas é ruim de encarar o Augusto depois da bronca que ele me deu Mas o meu pai tá arrependido de ter te dado aquela bronca E a sua mãe também já disse que não se importa de você ficar morando lá em casa, Zeca E eu sei, eles estão furiosos comigo e com razão Eles não sabem que eu não posso entrar na pensão Mas eu também não posso dizer porquê Ah, Zeca A gente inventa uma desculpa, vai A gente diz que é por amor Que a gente se ama tanto que não consegue viver um longe do outro Não, Bia, não dá A gente ainda é muito novo pra tanta paixão Agora que meu pai voltou Eu acho que eu vou ficar morando com ele Eu só não queria que a Lívia sofresse ainda mais por minha causa, sabe? E você, Zequinha? Vai ser feliz assim? Não, Bia, claro que não, né? Vai ser uma droga Além de suportar a Marta morta Eu vou ter de ficar longe de todo mundo que eu gosto E olha lá, Zeca Uma estrela cadente Faz um pedido, rápido Não, Bia Não é uma estrela cadente São cometas Ah, mas não faz diferença Faz logo, anda Senhor Eu agradeço a graça conseguida Você viu aqui, ô Zeca? O que será? Só pode ser o... Não é possível Pra Deus Tudo é possível Zeca Deus viu teu sofrimento E ouviu a tua prece Pai Volta pra tensão Pra tua família Pra tua mãe Isso quer dizer que eu... Eu vou poder voltar pra lá? Pai Com a graça de Deus Por quê? También Eu vou poder voltar pra nós Pai Você já ovo Obrigado.